Olá, amados! Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde em Foco. Aqui nós ajudamos você e ensinamos você a melhorar sua saúde de dentro e pra fora. E nós estamos na nossa série Colágeno. E hoje, o episódio de hoje é Saiba o que você não deve comer na menopausa. Então, você sabia que existem certos alimentos que podem destruir o seu colágeno e acelerar o seu processo de envelhecimento, contribuindo para a flacidez, rugas e envelhecimento da pele? Então, vamos falar sobre os alimentos que você deve evitar. Mas me conta aí, você tem uma alimentação saudável? Você está pensando em ter uma alimentação saudável? Se não, eu acho que depois desse vídeo, você pode começar a repensar sobre esse assunto. Então, quais são os alimentos que destroem o seu colágeno, que acabam com o seu colágeno e que também podem destruir os seus hormônios. Então, vamos lá. Primeiro alimento, açúcar. O açúcar realmente destrói colágeno e causa um vício pior que o vício da cocaína. Todos os tipos de açúcar, todos os tipos de açúcar, pior açúcar refinado, mas todos os tipos de açúcar. Por isso, é muito importante você ler rótulo. Porque até alimentos que a gente acha que não tem açúcar, tem açúcar, por exemplo, que é chupo. Então, é muito importante que você leia rótulo e evite realmente açúcar. Segundo alimento, os óleos. Os óleos vegetais e as frituras. As frituras destroem colágeno. Então, batata frita, né? Quem gosta muito aí de pesquisa, batata frita, todos os tipos de fritura, salgadinho, coxinha, todos os tipos de fritura, destroem colágeno. Ai, Dó, mas eu gosto muito disso. Então, você vai tentar substituir essa fritura, colocando lá na airfryer. Fica tão gostoso quanto, né? Se você não consegue largar a mão dessa sua batata frita venenosa, você coloca ela na airfryer. Pelo menos, substitui por esse óleo vegetal. Coloca na airfryer, fica gostoso e pronto. Você vai substituir, já vai ajudar muito. Coloca tudo de fritura que você puder. Coloca na airfryer ou coloca no forno. Substitui e vai estar gostoso. Fica gostoso, fica bom. E você vai substituir o paladar da sua casa e vai promover o envelhecimento mais saudável. Terceiro, que destrói também seu colágeno e também esse, destrói sua artéria também. E vai promover logo um infarto e um derrame. É a margarina. A margarina é um verdadeiro veneno. Não só pro seu colágeno, mas também pra sua artéria. A margarina é pior que a manteiga. Tá? Então, a margarina, Bessel, Doriana, Delícia, todos esses nomes aí que a gente vê, que Bessel não tem nada de bom pro coração, tudo de péssimo pro coração. Margarina, Doriana, Bessel, todos os tipos de margarina, elas são realmente muito ruins. São pior do que a manteiga. Então, se você tiver que escolher entre a manteiga e a margarina, é melhor manteiga do que margarina. Então, evite o uso de margarinas. Se eu tiver que escolher uma coisa, Doc, qual é? Azeite, né? Azeite extra virgem de preferência. Ou então, manteiga guia. São as duas melhores coisas que você pode utilizar pra realmente fazer os seus alimentos. E com o mínimo, claro, de gordura possível. O ideal é o mínimo de gordura possível que você possa utilizar na sua alimentação. Qual a outra coisa que destrói realmente colágeno? O álcool. O álcool não tem como escapar do álcool. Tem que falar do álcool. Tem vários pacientes que eu acompanho e que tem uma excelente alimentação. Que tem uma rotina de atividade física muito boa. Então, fazem realmente musculação. Fazem uma atividade funcional. Olha, é incrível, maravilhosa. Mas que não conseguem ganhar massa magra. Não conseguem ter a forma que elas querem. Não conseguem ter a vida que elas querem. Porque elas não conseguem abandonar o álcool. Ou realmente diminuir o álcool. O álcool realmente, ele é metabolizado pelo seu fígado. Então, o fígado é como se fosse o órgão que vai fazer a desintoxicação de todo o seu organismo. Tudo passa pelo fígado. Ele vai fazer o detox do seu corpo. Imagina que você está lá incendiando o órgão que vai fazer o detox do seu corpo. Imagina que ele vai acumular toxina em tudo quanto é lugar. Então, no seu fígado, o álcool vai fazer o seu fígado funcionar muito devagar. Porque a via do álcool, o álcool vai ser metabolizado pelo fígado que vai dificultar a metabolização de todas as outras substâncias. Então, por isso que o álcool realmente é tão negativo. Então, por isso que é tão difícil. Porque realmente ele vai dificultar a metabolização de todas as outras substâncias. Então, se você não conseguir eliminar, pelo menos evite o álcool. E de preferência, se tiver que escolher alguma coisa, vinho, que seja o vinho resveratrol, ou pelo menos o vinho tinto, e evite. Se possível, evite. Se não possível, evitar. Que seja o vinho tinto, ou então as outras bebidas que têm um baixo ATO glicêmico, que a gente fala, como saque, vinho, gin. Evite na medida do possível, se não tenha preferência por esse tipo de bebida. O último que nós temos que falar são as últimas coisas que realmente destroem o seu colágeno, são produtos industrializados. O que é produto industrializado? É o que não foi feito para comer. Na verdade, a indústria alimentícia criou para você comer, mas que não foi feito para comer. Ah, adoro, mas como é isso que funciona? O que foi feito para comer? O que foi feito para comer é o que vem da terra. O que vem da terra? É fruta, lingua, verdura. O que vem da terra foi feito para comer. A indústria criou como se fosse um remédio para você comer. E isso realmente vai destruir o seu colágeno. Então, tudo que é enlatado, iogurte, tudo que é enlatado, doce, iogurte, tudo que vem enlatado, com muito corante, com muito conservante, isso tem muita química e essa química vai destruir o seu colágeno e vai também destruir os seus hormônios. Vai contribuir muito negativamente e não vai alimentar as suas células, não vai trazer nutrientes para as suas células. Por isso, é importante que você evite na medida do possível. Se não puder evitar, aumente as coisas boas. Então, aumente frutas, legumes e verduras. Muita gente fala, ai doc, mas eu não gosto. Eu não gosto, mas adulto precisa fazer o que precisa ser feito. Não precisa gostar, precisa só fazer. Então, aumente fruta, legumes e verduras, proteínas do bem, então ovo, carnes magras, então peixe, frango. Aumente isso e a medida que você for aumentando isso, o seu organismo próprio, ele mesmo já não vai tolerando tão facilmente alimentos industrializados. Tenho certeza, se você fizer isso, você vai ficar com a pele mais bonita, mais vissosa, mais fina, vai se sentir com mais energia, com mais disposição, vai dormir melhor e nunca mais vai querer voltar e ir para a vida antiga. Se você tem algum depoimento para falar para a gente, escreve aqui para a gente nos comentários. Se quiser alguma ajuda, também escreve aqui para a gente nos comentários. E se você quer alguma ajuda sobre alimentação ou sobre o estilo de vida saudável, não esquece de pesquisar e saber mais sobre o nosso programa no Ative Seu DNA. Saiba mais que lá a gente também pode te ajudar a ter uma saúde melhor no espírito, na alma e no corpo. A gente vai deixar o link para você, www.ativeseuidna.com.br www.ativeseuidna.com